Bora provar o que é hoje? Olá coleguinha! Quatro receitas de mingau de aveia. Em uma panelinha, coloque uma xícara de leite de amêndoas, meia xícara de aveia em flocos. Cozinhe bem até ficar uma pastinha mais firme, tá? Deixe ferver. Cozinhe até reduzir bastante. Ó, até ficar assim. Um creminho. Coloque framboesa, um extrato de baunilha e raspinhas de limão, siciliano. E uma colherinha de mel pra dar uma adocicadinha de leve. Uma adoçadinha. Se não eu comer sem nada, também fica estranho, né? Esmague bem, tem que ser saboroso, tem que ser gostoso. Olha que bonitinho. Coloque num pratinho e decore com as framboesas. Pode fazer com morango, com amora, o que você preferir. Apenas 280 calorias. Outra receitinha, coloque meia xícara de água, meia xícara de aveia e meia xícara de leite de amêndoas. E faça a mesma coisa. Ferva até reduzir bem e ficar uma pastinha cremosa. Porque ela endurece bem rápido ali a aveia. Reserve. Coloque uma banana, não, meia banana esmagadinha, uma colher de cacau em pó e mel. Uma colher também. As medidas estão na descrição do vídeo, tá? Só olha ali que tá tudo certinho. E são medidas pra uma pessoa só, tá? Uma porção. Misture bem, bote no potinho e decore com as frutinhas que você preferir. Um migal de chocolate. Apenas 600 calorias. Ó. 10 blueberries, uma colher de iogurte grego, extrato de baunilha e uma colherinha de mel. Esmague bem os mirtilos ali, pra criar uma pastinha junto com o iogurte, o mel e a baunilha. Pegue uma xícara de leite de amêndoas, pode ser de aveia, leite de coco, leite, o que você preferir, tá? Meia de aveia, meia xícara de aveia. Misture bem, faça aquela pastinha de novo. Até ficar firme. E misture a misturinha de mirtilos esmagados ali com o iogurte. Maceradinhos. Ó, vai ficar bem gostoso com mirtilo, mel, baunilha. Misture bem. Coloque num potinho e decore com os mirtilos. Olha que delícia de café da manhã. Não se esqueça de se inscrever no canal. 290 calorias. A última receitinha. Um copo de água. Meia xícara de aveia. Esse é mais light ainda, né? Com água. Faça uma pastinha ali. Até ficar cremosinho. Deixe esfriar um pouquinho, né? Pegue uma maçã picadinha, canela, meia colherinha e uma colherinha de mel. Misture bem. Barra maçã com canela. É uma combinação perfeita, né? Delícia! Mistura bem. Tá aquela esmagadinha. Coloque num potinho e tá pronto. Decore com maçã e canela. Olha que delícia. Apenas 290 calorias.